Não posso, não faço Quando minto, sou muito rasca Quem me fará sair da casca? Sufoco, saturo Não existe o que eu procuro Adio, desisto Não insisto, nem persisto Rosmumbo, bochejo Não procuro o que desejo Sou muito rasca Quem me fará sair da casca? Sou apenas mais um belo adormecido Onde estará essa que me vem despertar? Moro numa torre que até cresce comigo Só de um beijo me há de salvar Talvez um dia esse beijo, essa boca Essa fala de fada me acorde Talvez um dia um amor verdadeiro Me salve do meu cativeiro Talvez um dia esse beijo, essa boca Essa fala de fada me acorde Talvez um dia um amor verdadeiro Me salve do meu cativeiro Não posso, não faço Não me canso, nem me esforço Não olho, não escuto Não respondo, nem pergunto Não choro, não sinto Já nem coro quando minto Sou muito rasca Quem me fará sair da casca? Sou apenas mais um belo adormecido Onde estará essa que me vem despertar? Moro numa torre que até cresce comigo Só de um beijo me há de salvar Talvez um dia esse beijo, essa boca Essa fala de fada me acorde Talvez um dia um amor verdadeiro Me salve do meu cativeiro Talvez um dia um amor verdadeiro Me salve do meu cativeiro Agora tudo mais grupo Alguém estou fechando Talvez não fui beijo Quero entrar para ficar Obrigado.